Caramba, deixa eu colocar a planta aqui. Cara! Não! Eu desconstruí um negócio sem querer, velho. Ô, caramba, mano. Pera aí, deixa eu fazer gelo aqui. Ai, eu tô desconstruindo tudo sem querer, mano. E aí, pessoal? Paladinho aqui. Sejam todos bem-vindos ao Palad Channel. E hoje aqui, ó, em Planet Craft, mano. É o seguinte, no vídeo passado a gente liberou aqui, ó. O nosso produtor de alimentos, mano. E hoje a gente vai construir ele porque eu tô muito curioso como é que faz alimento aqui no game. Então a gente vai construir esse produtor aqui de alimentos urgentemente. E pra isso a gente precisa, ó, de alumínio, ferro e garrafa d'água. Garrafa d'água eu tenho aqui uma. Alumínio eu tenho dois. E a gente precisa de ferro. Eu já tô com várias sementes aqui, ó. Semente de feijão, de abóbora, berinjela. Vamos construir. E eu também vou precisar ampliar essa base, né? Eu acho que ela tá pequenina. Eu quero, na verdade, desbloquear outros itens de construção, mano. Eu não sei quando que eu vou liberar isso, né? Espero que logo. Eu tô ali, ó. Eu tô com muito pouca comida, mano. Eu vou ter que comer esse aqui, ó. Vou comer. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Ah, eu tenho mais duas comidas. Ufa! Eu tenho ferro aqui, velho. Nossa, eu tô cheio dos ferros aqui. Não sabia? Não, peraí. Vamos pegar todos esses iluminos e ferro aqui. Vamos construir agora esse negócio. Mas eu quero fazer um outro compartimento, mano. Pra eu tá colocando. Peraí, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos dar uma ampliada nessa base pro lado de cá. Deixa eu construir mais um deles aqui, ó. Titânio. Peraí, titânio é fácil de conseguir. Cadê? Vamos pegar um titânio aqui, ó. Aqui já tem um, ó. Acá. E eu vou ver se eu construo uns aquecedores T2 também. Porque o pessoal deu uma dica aí, falando pra eu construir aquecedores pra descongelar as cavernas. Qual caverna que tá congelada? Eu não sei. Porque eu só conheço essa caverna aqui, ó. Com certeza tem mais caverna. Porque eu sou um cara, né, isolado do mundo. E aí eu só fico aqui, mano. Não andei muito aqui pro mapa ainda. Deixa eu aumentar aqui, ó. Vamos aumentar aqui, ó. Colocar um. Vou colocar dois logo, mano. Um mais outro aqui, ó. Ah, é um titânio, né? Eu só peguei um titânio aqui do lado. Um pouco de titânio tem tudo quanto é lugar, mano. Fazer aqui. E gelo, né? Preciso de gelo. Deixa eu ver o espaço que eu tenho aqui. Quantos ferro eu gasto pra fazer aquilo, mano? Nossa, foi meu ferro todo embora. Meu Deus, mano. Vou pegar gelo e ferro. Caramba, eu gastei tudo no meu ferro, velho. Construindo dois negocinhos. Nem fiz as janelas aqui ainda, que eu adoro as janelas. Deixa eu pegar aqui mais gelo. E voltar lá. Vou ver se eu acho pelo menos mais um ferro. Pra gente fazer pelo menos dois produtores, né? Deixa eu pegar aqui. É um gelo cada água. Ó, tem três gelos. Deixa eu ver se consigo achar só o ferro aqui, mano. Só que eu vou te falar que tá difícil de achar ferro nesse jogo, hein, mano? Tá muito difícil achar ferro, cara. Não sei se vai ter... Ah, aqui, ó. Um ferro. Não sei se vai ter uma forma depois de minerar, cara. Pra conseguir mais material. Eu espero que tenha alguma forma de minerar material. Que, ó, tá difícil, viu? Mano, eu pensei em construir uma base lá em cima, mano. Não sei se dá pra construir uma base lá em cima. Ia ser da hora, velho. Deixa eu ver aqui, ó. Vou tentar achar só mais um ferro, mano. Aí, beleza. Já peguei os ferros aqui. Vamos voltar lá na base. Ó, ali... Minha base agora tá quase uniforme, né? Pelo menos da uniforme. Eu coloquei um quadrado a mais lá pro outro lado. Coloquei um módulo a mais lá pro outro lado. Mas não vou ampliar ainda, porque eu deixei essa escada aqui pra gente colocar mais energia. Que eu vou ter que colocar mais energia na base. Ó. Fiz mais esse outro lugar aqui. Esse painel aqui eu vou ter que tirar ele e mudar aí de lugar. Mas deixa eu construir primeiro os outros negócios, porque senão vai voltar o material dele. Deixa eu construir aqui, ó. O produtor de alimentos, mano. Deixa eu ver o tamanho disso. Ah, e tem uma setinha aí embaixo, falando onde é a frente dele. Eu vou colocar um... Eu vou colocar aqui, ó. Aí, vou colocar um aqui, hein. Que eu acho que eu vou fazer uma figueirinha aqui dele. Ó, coloquei um. Nossa, ele gasta energia, hein. Chance de recuperar semente 100%. Vigocidade de crescimento 0,6%. Crescimento 30%. Beleza, agora a gente clica nele e coloca uma semente aqui de qualquer coisa. Vamos ver. Vou colocar berinjela. Hum. Vou colocar berinjela aqui. Mas como é que vai vir o alimento? Será que vai vir em saquinho igual a gente tem, assim, pra comer? Não sei, mano. Deixa eu ver. Dá pra eu construir mais, já? Ah, preciso da garrafa d'água. Deixa eu fazer a garrafa d'água aqui, ó. Eu vou ter que dar umas mudanças aqui na minha base, hein. Deixa eu construir tudo que dá aqui. Vou ter que mudar aqui as coisas de lugar, mano. Esses aquecedores aqui, essa da hora se dá pra colocar lá fora, mano. Não sei, mas não dá pra colocar lá fora. Tipo, eu vou colocar outro aqui no meio, assim. Aqui, beleza. Ó, já acabou nossa energia. Mano, eu vou ter que fazer um bagulho de... Deixa eu colocar uma diferente aqui, ó. Abóbora. Vou ter que fazer um sistema de energia muito punk, mano. Deixa eu ver aqui o outro painel solar. Ó, a gente só precisa de magnésio. Deixa eu pegar um magnésio. Eu quero fazer mais um painel solar do grandão. Nossa, eu vou ter que construir pra caramba aqui, mano, o painel solar. Eu vou ter que fazer uma rede de energia. Só que eu tô pensando ainda como é que eu vou fazer. Porque eu não quero só colocar painel solar aqui em cima. Tô ficando estranho. Tô pensando em fazer uma torre, alguma coisa assim. Um pouquinho mais afastado da minha base ali. E colocar todos esses painéis, mano. É porque eu não sei aonde realmente vai ficar a minha base fixa. Eu não sei se eu vou deixar a minha base aqui. Se eu vou transferir ela pra cima de alguma montanha. Porque o pessoal falou que vai encher de água isso aqui. Eu não sei, mano, como é que vai ficar. Ó, deixa eu subir aqui. Por isso que eu não vou ampliar aqui ainda, ó. Eu vou colocar mais um painel desse aqui. Fazer esse grandão. Porque a energia já vai voltar na mesma hora. Deixa eu virar a água aqui. E agora é só colocar a água aqui. Sem bugar aqui no outro. Aqui assim, mais ou menos. Deixa eu ver. A visão aqui não é muito boa, mano. Pra construir nesse jogo. Você tem que ir de longe assim. Aí, ó. Tudo já voltou a funcionar. Mas se eu construir mais algumas coisinhas ali, já era, cara. Já era mesmo. Deixa eu ver. Pra eu construir mais um desse aqui. Ferro, magnésio e silício. Mais um cobalto. É, tá chegando o momento que eu vou ter que começar a farmar, velho. Farmar muito item. Ó, e tem isso aqui também, ó. Antena de comunicação. Recebe transmissões do espaço sideral. Use em combinação com a tela de transmissões. Mas eu não sei pra que que vai servir isso aqui. Não sei se a gente vai começar a receber tecnologia. Se a gente colocar essa antena. Tô querendo construir ela também pra ver, mano. A gente liberou tudo isso no vídeo passado. Bom, deixa eu descer lá. A gente construiu aqui o negócio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quanto que a gente tem de energia aqui. Opa! Novo diagrama recebido. Tubo vegetal T3. Nossa, velho. Não acredito. Esse aqui é o T2, ó. Que eu construí um monte. Ó, a gente construiu um monte no vídeo passado. Eu guiberei agora o T3, velho. Cadê ele aqui? Aqui, ó. Caraca, velho. Ah, a diferença... Nossa, a diferença é muito grande. Ó, de 1,2 de oxigênio por segundo, vai pra 13 por segundo. Nossa, e muito menos energia. Caraca, bom, ó. Tempestade de meteoro aqui, ó. Tá vindo bastante material pra gente. Que esses meteoros aqui trazem material. Deixa eu esperar essa tempestade acabar aqui. Aí, beleza. Tempestade aqui já acabou. Bom, eu acho que eu vou construir esse T3 aqui, cara. Só que eu tenho que construir também esse aquecedor T2 aqui, ó. Dois iridium, ferro e titânio. Eu tenho que conseguir construir esses aquecedores. Eu não sei se eu faço um monte de aquecedor T1 até a Guiberau aquecedor T3. Que, ó, que nem aqui. Eu fiz um monte de tubo vegetal T2. Aí já foi de a Guiberau T3, cara. Ó, o T3 é uma garrafa d'água, dois silício, magnésio e alumínio. É, alumínio tá ok. Mais ou menos assim pra encontrar, né? Eu não tenho tanto alumínio assim, cara. Mas eu acho que eu podia fazer um só pra gente ver, pelo menos. Vamos buscar material pra fazer isso aqui, ó. Dois silício e magnésio. Deixa eu só ver se eu não tenho algum item aqui. Às vezes eu tenho alguma coisa aqui, ó. Tenho só um ferro aqui. Tenho bastante titânio aqui guardado. Iridium. Tá, deixa eu buscar lá esses dois silícios, mano. Enquanto nossas plantinhas crescem aqui, ó. Porque eu quero ver como que faz pra fazer comida. Se é só vir aqui e resgatar, vai virar uma comida? Não sei. E assim, a gente não tem mais comida, né? Ó o tanto de material que caiu aqui na nossa porta. Que maravilha. Tô adorando agora essas tempestades. Antes eu não gostava não, agora eu gosto. Bora buscar o material aqui, ó. Dois silício e um magnésio. Aí, beleza. Já peguei o material aqui, ó. Rapidão. Agora deixa eu ver, ó. Esse negócio aqui... Cadê ele? Cadê ele aqui? Ah, você tá zoando. Não, peraí, peraí. O tubo vegetal... Dá pra colocar no chão fora da base? Não precisa ser dentro da base? Não, você tá zoando. O tubo T2 também dá pra colocar fora da base? Deixa eu ver, mano. Nossa, eu tô aqui acumulando mais espaço aqui dentro e não precisa. Pode ser fora. Deixa eu tirar uma planta aqui, ó. Deixa eu tirar dessa aqui, ó. Tira a planta. E agora desconstrói aqui pra gente recuperar o material. Deixa eu ver, dá pra construir... Agora dá, ó. Deixa eu ver se dá pra construir aqui fora. Olha só, mano. O T2 não dá pra construir aqui fora. Mas o T3 dá pra construir aqui fora. Olha que maravilha. Nossa, mano. Ele que tira energia, eu acho, do solo lá, ó. Ele tem como se fosse um gerador aqui, ó. Que tira energia do solo. Então, peraí. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver. Vou colocar aqui assim, ó. Será que ele tira a energia do solo ali? Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu colocar a planta que eu tirei de lá. Ó. Beleza. Deixa eu ver. Esse aí é o T3. Deixa eu ver se aqui no negócio de energia vai tá mostrando ele. Não, tá aqui, ó. Tubo de energia T3, ó. Consumindo 7,25 de energia. Mesmo lá fora, ele consome energia da base. Ele suga a energia da nossa base, cara. Ó, e dá pra ver aqui que eu não tenho muita energia sobrando, não. Ó, minha produção é de 78 e eu tô gastando aqui, ó, 64. Ou seja, eu tenho que fazer mais painel solar. Deixa eu ver. Isso aqui terminou de crescer? Mano, como que isso aqui vai virar alimento, velho? Ah, não. Crescimento. 55%, ó. Tem que esperar mais. Eu queria construir mais desse negócio, velho. Ah, eu só preciso de água pra construir mais, ó. Vamos construir mais isso aqui. Deixa eu pegar mais gelo aqui pra fazer água, mano. Ó aqui, ó. Nossa, eu gostei muito desse negócio T3, hein? E é bonitinho. Não é tão grande igual o outro lá dentro. Mas ele é da hora. E assim, ele consome... Ele gera muito mais oxigênio. Será que esse aqui vai gerar oxigênio pro planeta? Enquanto aqueles lá dentro geram oxigênio pra dentro da minha base? Será que é isso? Será que tem essa de... Opa! Novo diagrama recebido. Armário de armazenamento. Cadê? Cadê o armário? Olha aqui o armário. Três ferros. Hum... Eu não construí nada ainda, ó. Eu construí dois baús só porque, mano, cabia pouco. Eu construí dois ali rapidinho. Só que olha aqui. Agora três ferros eu construí o armário. Nossa, isso aqui vai ser muito bom, cara. Muito bom mesmo. Então, peraí. Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu construir mais um desse aqui. Eu preciso de gelo. Deixa eu pegar o gelo aqui. Na verdade, eu queria construir bastante deles, né? Eu tenho que ver lá o que vai liberar pra mim depois, mano. Nossa, pra onde tem gelo aqui, mano? Só tô vendo titânio. Onde eu logro, tem titânio, cara. Tem muito titânio. Eu acho que vai liberar alguma coisa que vai usar muito titânio mais pra frente. E o tanto de titânio que tem, cara, é impressionante. Aí, beleza. Coletei bastante material aqui, ó. Eu tenho que fazer mais dessas brocas aqui também, mano. Agora é o seguinte. Eu tenho que fazer mais de tudo. Ó, deixa eu pegar esse ferro que tá na minha porta aqui, né? Eu tenho que fazer mais de tudo agora. Mais negócio de energia, mais negócio de broca. É mais de tudo. Deixa eu construir mais um desse aqui, ó. Preciso fazer a água, né? Fazer a água aqui. Eu vou fazer tudo de água. Não dá pra construir aqui tudo de uma vez, mano? Todos que dá. Eu vou ficar clicando por um. Nossa, eu peguei bagulho de água, hein? Caramba, mano. Quanto gelo eu peguei? Aí. Ah, deixa eu fazer o oxigênio também. Aí. Deixa eu construir aqui. Mais um aqui assim. Aí. Olha só, mano. Eu construí só mais um. Acabou minha energia, velho. Mano, não dá. Eu preciso fazer uma torre de energia, cara. Necessito de fazer uma torre de energia. Meu Deus, velho. Deixa eu guardar uns itens aqui, ó. Guarda um pouco dessas águas aqui, ó. Deixa três aí comigo. Deixa eu ver aqui, ó. Caramba, mano. Painel solar. Alumínio e cobalto. O ruim é o alumínio, né, velho? Deixa eu ver. Nossa, eu não tenho mais alumínio. Caramba, mano. Eu vou ter que buscar, ó. Minha última comida. E aí, acabou. Consumir. Já era. Não tenho mais. Consumir uma água. Tenho três oxigênios aqui. Deixa eu guardar... Deixa eu guardar uma aqui, ó. Deixa eu colocar outra planta já aqui dentro. Quando eu tiver energia, ela já começa a crescer. Caramba, eu tava em 70% aqui, ó. A minha planta, velho. Eu vou ter que entrar lá dentro da caverna de novo pra tentar achar alumínio. Caraca, mano. Ó, lá em cima tem outro pedaço de nave, mano. Ó, eu só conheço essa caverna aqui, mano. Tem outra caverna aqui no jogo? Eu acho que pra lá deve ter mais caverna, ó. Porque pra lá eu já vi uns restícios ali, ó. De nave. Só que tem aquela poeira aqui, ó. Aquela névoa ali, ó. De poeira. Eu acho que a hora que baixar aquela poeira, a gente consegue ir pra lá. Eu vou entrar dentro dessa caverna aqui e tentar achar mais o alumínio. Com certeza deve ter mais aqui, né? Porque essa caverna é grande. Eu não andei tudo nela ainda. Eu achei que tem um baú nela ali, só que eu não peguei tudo que tinha dentro daquele baú. Deixa eu ver aqui se eu encontro mais alumínio. E olha só, não dá respawn, mano, de item onde você já pegou. O respawn do jogo aqui é através daquelas chuvas de meteoro, cara. Ó lá. Tudo onde eu já peguei alumínio aqui, eu não tenho alumínio de novo, ó. Tem cobalto, a iridio, eu tenho um monte, porque eu não peguei tantos assim, ó. Agora o alumínio mesmo não tem. Ó, vou subir aqui, mano. Deixa eu ver, dá pra subir aqui mesmo? Ó, eu não tinha subido aqui antes, mano. Ah, que... Eita! O que é isso aqui? Eu acho que é isso, mano, que a galera falou na internet, ó. Começa a derreter em 100 NK. É isso aqui que falaram pra mim, mano, que ia começar a derreter, velho, as cavernas. O pessoal falou, faz bastante aquecedor que vai derreter as cavernas. Olha aqui. Quando eu fizer aqui, ó. Tá marcando aqui, ó. Começa a derreter em... Mostra aqui a mensagem, mano, grande. Ó, 100 NK. Acho que é 100... Tipo 100 graus, Céus, ó. 100 NK. Eu não sei o que significa NK, mas quando tiver 100 NK, vai começar a derreter isso aqui. Nossa, e o que que tem aqui atrás? Não sei. Mas quero saber. Bora pegar o alumínio que tem aqui em cima. Mano, eu tenho que fazer uma estação de energia. É isso. Fazer uma estação de energia. Colocar um monte de aquecedor. E fazer essas jogueiras aqui derreter. Opa, mais um baú aqui. Uma comida. Uma comida. Alumínio. Isso aqui, ó. Super liga. Eu não sei pra que que serve ainda direito isso aqui. Mas, meu, eu vou pegar. Ó, eu tenho esse urânio aqui, mano. Até agora não liberou nada de urânio pra mim fazer. Nossa, oxigênio usa. Aí eu vou deixar esse resto de coisa aqui. Depois eu volto e pego, cara. Eu quero pegar mais alumínio. Tem quantos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou pegar mais, mano. Porque voltar aqui é osso, é longe, mano. Vou aproveitar que eu tô aqui e vou levar tudo de alumínio. Eu tenho mais quantos oxigênios? 2. Beleza, vamos lá. Nossa, mano. É aqui, então, que vai descongelar. Deve ter outros pontos que vai descongelar também. Top, velho. Ó, descobrindo mais coisas no jogo, hein. Eu nem sabia que dava pra eu subir aqui em cima. Aí, alumínio. Pegar mais alumínio aqui. Mano, o que que é aquilo ali? Ali é gelo também? Ah, não. Ali onde eu fui, ó. Aqui tinha um outro baú. Ah, a caverna acaba aqui, mano. Só tem esse pedaço. Deixa eu ver. Eu tenho mais dois espaços. Deixa eu descer aqui. Ah, é. Acaba aqui, ó. A caverna. Essa parte de baixo aqui, se eu não me engano, eu não fui. Aqui é o outro baú que eu deixei, ó. Deixa eu ver o que que tem aqui dentro. Ah, tem alumínio, ó. Dois que eu preciso. Perfeito. Ó, aqui tem uma planta diferente, mano. Semente de cogumelos. Ah, mas depois eu busco ela. Não tem nada que eu possa usar ali por enquanto, não. Meu oxigênio eu vou usar no caminho. Bom, bora voltar pra base lá. E construir... Será que eu tô mudando aqui? Ai. Nossa. Não tem tempo de pensar, já caiu. Vambora. Voltar pra base e construir mais negócio de energia. Eu tô pensando, seriamente, em fazer uma torre de energia. Um local onde eu coloco só meus painéis solares, mano. Porque ficar colocando ali em cima da base... Não sei, mano. Eu acho que vai ficar estranho, hein. A hora que eu quiser ampliar ali, sei lá, não vai ficar legal. Tô pensando em fazer uma área um pouco mais afastada. É... E colocar esses painéis solares todos do lado, mano. Vou dar uma olhada aqui pra ver o que que eu faço. Bora, bora. Bora ver se eu consigo chegar na base antes de meu oxigênio acabar. Pra não ter que usar mais um cubo. Eu entro aqui rapidão. Vai, 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 vai. Aí, entrei. Deixa eu ver aqui se eu tô com tudo pra construir. Caramba, não tem cobalto, velho. Caramba, não tinha visto que precisava de cobalto. Deixa eu guardar um pouco do alumínio. Aí. Beleza. Deixa eu ver. São... Dois cobaltos. Eu vou construir mais uma aqui agora. Eu preciso de mais um cobalto. Não tem um cobalto próximo aqui. Eu tô pensando aqui em fazer plataforma de ferro. Fazer umas plataformas de ferro em volta e colocar esses painéis solares. Mas... Deixa eu ver, mano. O painel solar dá pra colocar no chão? Ah, mano. Dá pra colocar no chão, mano. Eu tô panguando, hein. Eu acho que eu não vou colocar lá em cima então, hein. Ou eu continuo colocando lá em cima por enquanto. Até encher. O que vai que eu quero construir mais pros lados aqui, ó. Deixa eu ver. Um, dois, três... Eu acho que eu vou deixar... Só três assim mesmo, mano. É que eu construí aqui quarto. Aqui não sei se eu vou arrancar aqui depois. Hum... Que eu não sei as próximas peças. Se vier uma peça aqui, ó. Que faça a curva. Eu queria já fazer a curva desde já. Eu queria fazer a curva aqui, ó. Nesse primeiro módulo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou começar a construir no chão isso aqui. Se eu colocar numa área, assim, um pouquinho mais longe... Será que contabiliza lá? Vamos ver. Porque senão eu poderia construir, tipo, aqui assim, ó. Caramba, tô ouvindo chuva de meteoro. Ó, construí aqui. Ah, que contabiliza, cara. Ah, então eu acho que eu vou fazer meio longe assim mesmo. É meteoro ou é só tempestade de névoa? Ah, é meteoro mesmo. Entra, entra, entra. Aí, beleza. Ó, esperar essa chuva de meteoro passar. Trazer mais recursos. E ver se isso aqui termina de crescer, ó. Tá com 73% agora. Bora lá. Aí, passou a tempestade aqui, ó. Deixa eu... Pera aí, deixa eu tomar uma água aqui. Toma água. Deixa eu ver um negócio aqui, ó. Um negócio que vai desbloquear pra mim aqui, ó. Na lista. Ó, tá aqui o aquecedor T2. Que já dá uma diferença do caramba do T1. E aqui tá o aquecedor T3, ó. Ele vai me desbloquear com 80... PPT. PPT ali, ó. Eu tô com 49. Tô com 50. Ah, falta bastante, hein. Eu acho que se eu fizer um aquecedor T2, eu acho que já dá bom. O bom é que o aquecedor T3, eu não vou precisar construir dentro da base. Se for igual aqui ao tubo vegetal, o T3 eu posso construir lá fora. Então, vamos ver se eu construo um T2, mano. Vamos ver se eu construo um T2 aqui. Deixa eu ver o que precisa. Dois irídios, silício e titânio, ó. Irídio eu tenho. Pega dois. Titânio eu tenho. E agora falta o que só aqui? Só o silício. Vamos construir um desse. E se eu destruir um desse aqui, mano? Ah, não. Deixei por enquanto. Tá gerando. Eu só vou retirar quando eu tiver outros melhores. Ó, tá vendo o painel lá fora? Ficou legal, mano, ó. Acho que dá pra colocar no chão, mano, mesmo. De vez... Assim, vai ficar mais da hora se eu fizer uma plataforma bacana, uma estrutura bacana só pro painel solar. O que eu quero fazer é estações. Uma estação aqui que é só de energia. Aí eu coloco um negócio de energia pra saber quanto que minha base tá consumindo e tal. E lá só painel solar. É isso que eu quero fazer. Mas eu quero fazer isso quando eu tiver as peças que são redondas, mano. Pra construir base redonda. Que eu acho que vai ficar mais da hora. Deixa eu ver se eu acho o silício aqui rápido. Pra gente construir esse aquecedor T2, mano. Aqui, ó. Aqui já é um silício aí, beleza. Deixa eu ver se o T2 a gente consegue construir aqui fora. Ó, o T2 ainda não consegue construir aqui fora, ó. Só lá dentro também. Então vamos construir lá dentro, mano. T2? Eu vou colocar o T2... Vou colocar o T2 aqui. Nossa, que enorme, cara. Olha o tamanho disso. Caraca, mano. Aqui é muito grande. Aí eu vou colocar aqui, então. Deixa aqui. Esse cantinho aqui, assim. E... Aqui. Aí. Nossa, aqui é grande e da hora, né? Olha isso. Nossa, bem louco, mano. Aqui é da hora mesmo. Bom, deixa eu ver aqui como é que tá. 87%. Tá quase. Tá quase crescendo aqui nossa beirinjela. Ah, foi que eu ia construir mais isso aqui, né? Ó, dá pra construir mais um. Construir aqui. Eu queria construir seis aqui. Eu acho que tava bom. Mano! Quanto que isso aqui consome de energia? Deixa eu ver aqui. Caraca, mano. Só os quatro produtores de agimento aqui, ó. Já consumiu menos 60 da minha produção. Nossa, por conta de 0,50 parou minha energia. Eu tenho que construir outro aqui, ó. Outro pernil solar. É só silício. Eu construo mais um. Vamos lá. Nossa, mano. Pegar silício nesse tempo aqui é osso, hein? Essa tempestade aqui é ruim demais, velho. Fica tudo amarelado, esquisito. Ó, aqui de um silício. Aí. Mas deu bom aqui, ó. Não sei. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir lá em cima, velho. Deixa eu pegar isso aqui de volta. Eu já sei que dá pra colocar no chão. Mas por enquanto, como minha base tá tudo aqui, eu vou colocar tudo lá em cima, mano. Depois... Vai que essa aqui vira uma extração de energia. E a partir daqui eu puxo e faço uma minha base mesmo. Não sei. Tudo pode mudar. Tudo pode acontecer. Deixa eu colocar... Ó, aqui já não vou conseguir passar. Deixa eu colocar pra esse lado aqui. Ah, o legal é que não dá pra me enxergar porra nenhuma, né? Com essa tempestade. Não consigo ver nada, velho. Ó lá. Tá torto. Aí, passou a tempestade. Passou, mas ainda não consigo enxergar. Não sei se assim tá reto. Mas tá torto, mano. Aí. Cara, eu construí o contrário. É virado pra cá, ó. Com um quadradinho pra frente, beleza. Colocar esse aqui aqui. Aí, beleza. E aqui eu construo mais um aqui. Quadradinho pra frente. Nossa, é ruim de ver ali em cima. Onde que não tá pegando um dentro do outro. Eu não gosto de nada bugado. Aí, a gente fez essa linha aqui de painel solar. Dá pra vir aqui atrás agora e só ir colocando atrás, ó. Painel solar também, ó. É só colocar literalmente atrás desses aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, ó. Por enquanto, eu acho que vou deixar tudo aqui em cima mesmo, normal, né? Dá pra tirar esses painéis solares menores também. Ou dá pra você fazer assim, ó. O painel solar menor e o grande atrás. Menor e o grande atrás. Porque o menor, ó. É só cobalto, o ferro e o silício. Só que assim, a quantidade que ele gera, mano. É muito pouca. Muito pouca mesmo. Deixa eu entrar aqui pra pegar o oxigênio. Quanto que tá aqui, ó. 91%. Tá quase, hein. Tá quase, mano. Nosso alimento. Nossa. E, ó. E, ó. E, ó. E, ó. E, ó. E, ó. Deixa eu usar já. Aquele que a gente pegou lá. E, deixa eu ver. Eu acho que eu quero fazer mais daquele negócio de oxigênio T3, mano. Na verdade, eu precisava fazer mais desse negócio aqui, né? De calor. Mas é muito grande esse bagulho, mano. Ó. Iridium silício. Ah, eu acho que eu vou fazer mais um, vai. Mais um, ó. Titânio. O que mais precisa aqui? Só o silício. Eu vou fazer mais um. Colocar mais um lá do outro lado. Que aí eu acho que fica ok. É uma quantidade ok. E depois eu vou ver se eu faço também mais um desse aqui, ó. Que é dois silício e um magnésio. Basicamente, a gente vai ter que pegar silício. Pegar três silício. Vamos sair lá fora atrás de silício. Nossa, eu peguei... Cadê? Ó, eu peguei bastante silício aqui, ó. E bastante ferro. Vou ver se eu construo um daqui armário. Mano, olha que da hora aqui, hein. Tá iluminado a minha base embaixo. Tá iluminado mesmo ou é bug? Deixa eu ver. Ó. Ah, é bug de longe, mano. Nossa, que da hora. Eu achei que tava iluminando. Embaixo, mano. Olha essa lua, esse planeta aqui, velho. Eu acho muito da hora aquele planeta cor dele verde aí e tal. Que top, mano. Ó. Vou fazer o seguinte. Cadê aqui? Deixa eu ver. Ah, já acabou minha água. Senão eu já colocava mais um tubo vegetal aqui. Vamos fazer esse... Aquecedor lá dentro? Fazer esse aquecedor lá dentro primeiro. Vou construir aqui, ó. Vou construir o aquecedor aqui. É que na verdade aqui eu ia colocar mais tubo vegetal, né? De alimento. Ah, e aqui eu não coloquei semente, cara. Eu tenho uma semente guardada aqui, ó. É... Ah, vai outra de berinjago mesmo. Ah, tem água aqui, ó. Vou pegar água. Colocar de berinjago. Opa! Novo diagrama recebido. Sinalizador. Sinalizador? Bom, sinalizador serve pra sinalizar, né? Aí eu vou sinalizar pra marcar ponto, será? Cadê ele aqui? Ajuda-te a encontrar o teu caminho. Ah! Nossa, então a gente vai ter alguns lugares aí que a gente vai entrar meio cabuloso, né? Se eu precisar marcar o meu caminho, velho. Ó, deixa eu construir mais um desse tubo vegetal aqui, T3, mano. Como esse aqui dá pra construir aqui fora? Ah! Acabou o meu alumínio. Ah, não. Você tá de brincadeira. Eu guardei aqui? Ai, tem alumínio aqui, cara. Nossa. Eu já ia falar... O que é isso, mano? Eu tenho um troço aqui agora. Vamos construir mais esse T3 aqui. Eu só não gostei dali que o salgo tá torto. Eu não gosto das coisas tortes. Deixa eu colocar outro aqui. Aí. Ah, só que plantinha eu acho que eu não tenho, mano. Deixa eu ver. Ih, cara. Eu não tenho planta, mano. E agora? Como é que eu consigo mais mudas de planta pra colocá-la dentro dele? Eu acho que eu vou tirar de um desses aqui, né? É o melhor que eu posso fazer. Vou tirar dessa aqui, ó. E vou colocar nele. Porque gera muito mais oxigênio esse aqui. Na verdade, eu acho que compensaria eu passar tudo T2 pra T3, mano. Só que, deixa eu ver aqui. Vai muito alumínio, né? Na verdade, vai muito silício. O problema maior aqui é o silício. Eu tenho aqui... Quanto silício eu ainda tenho? Um, dois, três, quatro. Dá pra construir mais dois. Ou seja, mais um desses de cada lado. Que item que eu só preciso do magnésio? Eu acho que eu vou construir mais dois desses de cada lado, que vai me gerar muito mais oxigênio, cara. Então, eu vou pegar os magnésios aqui que eu preciso. Deixa eu beber uma água. E vou pegar o magnésio. Aí, eu já vou colocar aqui um de cada lado aqui. Deixa eu ver. Construir mais um aqui. Ah, eu não vou conseguir deixar ele alinhadinho. Vou deixar assim. Construir mais um aqui. E mais um. Acabou a minha água. Vou pegar uma água aqui. Ó, minha última água. Mas eu peguei mais aqui pra fazer água. Eu tenho mais semente aqui do negócio de alimento, né? Mas eu quero ver quanto que é alimento que vai me dar. Porque, às vezes, eu nem preciso ter um monte de negócio de alimento. Ó. Acabou minha energia, cara. Meu Deus, mano. A energia tá foda, hein? Deixa eu pegar essa planta aqui, ó. E eu vou desconstruir esse negócio. Aí, desconstruí aqui. Eu vou pegar mais uma. Vou pegar mais uma planta dessa aqui. Vou pegar aqui. E vou desconstruir. E minha energia não voltou e o material caiu no chão. Meu Deus, velho. Cara, deixa eu colocar a planta aqui. Cara! Não! Eu desconstruí o negócio sem querer, velho. Ô, caramba, mano. Pera aí. Deixa eu fazer gelo aqui. Ah! Ai, eu tô desconstruindo tudo sem querer, mano. Ai, caramba, velho. Eu esqueci de tirar o negócio da desconstrução ali. Ai. Bom, é bom que eu mudo isso aqui de lugar. Deixa eu colocar aqui, ó. Aí. Caceta, mano. Nossa, velho. Acabou meu gelo? Acabou. Guarda um pouco do gelo aqui. Caraca, velho. Olha a catiça que eu tô fazendo aqui. Pega aqui todo item aqui, ó. Já pensou? Me sobe o alumínio? Me sobe tudo? O ventário cheio. Deixa eu colocar de volta aqui no chão. Aí. Agora se é essa, coloca a planta. E a gente tá sem energia. Caraca, velho. Sem energia, mano. Tinha acesso aqui. Coloca outra planta. Beleza. Deixa eu construir aqui um armário. Vou colocar o armário. Aqui, ó. Bem aqui. Deixa eu construir um armário aqui. Cadê o armário? Deixa eu ver o tamanho desse armário aí. Ó, constrói um armário aqui. Não, não vou pôr nome no armário por enquanto, não. Nossa, o armário é enorme, cara. Deixa eu colocar aqui, ó. Coloca um magnésio aqui. Dois... Dois magnésios. Beleza. Coloca a Super League aqui. Nossa, vou ter que fazer um local só pra armário. Bom, tá chegando a hora aqui no jogo que eu vou ter que farmar bastante material realmente pra expandir a base. Fazer um local aqui, ó. Só de armário. Coletar muito material pra depois a gente só construir. Por isso que eu tô precisando aqui da comida, mano. Bom, deixa eu ver quanto de energia que tá a diferença aqui, ó. Nossa, a diferença tá pouca. De novo, a diferença tá pouca, cara. Deixa eu ver. O painel solar aqui, ó. Pra eu fazer mais um. Só precisa de um alumínio e mais um cobalto. Alumínio a gente tem. Ou seja, só precisa de mais um cobalto e a gente faz mais um painel solar. Então, cadê aqui? Vamos pegar mais um cobalto e finalizar aqui, né? Digamos assim. Pra gente ficar redondinho ali com as coisas que a gente construiu. Aí, eu vou colocar esse painel aí em cima mesmo. Por enquanto, eu vou colocar tudo aqui em cima, cara. Depois eu vou ver. Eu quero fazer um formato da hora da base. Só que pra eu fazer esse formato da hora, eu quero mais peças de construção. Preciso de mais peças. Ó, onde que eu vou colocar isso aqui? Eu vou começar colocando ele pelo meio. Ah, eu posso fazer o contrário, né? Eu posso fazer assim agora, ó. Intercalo aqui, ó. O Wink não tem uma câmera de longe, né? Não dá pra eu saber se tá bugando lá em cima ou se não tá. Aqui eu já vou cair, ó. Ó, vira aqui, hein? Dá pra tirar esse risquinho aqui como meio, ó. Aí, eu construo aqui no risco de frente, ó. Da frente. Aí. Aí, ó. Eu fico um espaço melhor. Aí, aqui eu consigo construir outra linha de painel. Deixa eu ver lá. Bom, agora tá tudo funcionando. Ó, gerando aqui bastante oxigênio. Mano, isso aqui gera muito oxigênio. Muito rápido. Ó, a gente vai pra 100, hein? Ó, vai bater 100 lá até a formação. Vai, 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 vai. Aí, ó. 100. Batemos 100 de terraformação. Beleza. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu só ver aqui quanto que a gente tá. Ó, e primeiro de energia. Ó, 136. A gente tá consumindo 120. É. Energia no jogo é... Acho que quando vier energia nuclear, esses negócios, aí vai ficar... Nossa, show de bola. Com oxigênio, deixa eu ver o que que a gente vai desbloquear depois, ó. Ah, mano. Ó, o que que a gente vai desbloquear agora? Desbloqueamos. Aquecedor T3. Nossa, mano. Basicamente agora. A gente liberou já o aquecedor T3. Vocês viram que eu acabei de construir o aquecedor T2. Já veio o aquecedor T3, velho. Olha aqui. Ah, mas ele precisa de vara de irídio. Ah, opa, opa, opa. Vara de irídio. Como é que consegue vara de irídio? Já deixa aí nos comentários que eu não faço ideia. Deixa eu ver aqui o que mais vai desbloquear depois. Espagador de erva. Cresce erva no exterior. Gera biomassa. Hum. Depois aqui, ó. Vaso de flores. O que mais vai vir aqui? Aquecedor T4. Nossa, mas aqui já vira PPB. Não é mais PPT. PPB. É, não sei, mano. Ó, exoesqueleto, broca aqui em calor, ó. O meu calor eu acho que é o que tá menor, né? A minha geração de calor, digamos assim, ó. Tá muito baixa, mano. Perto dos outros, a minha geração de calor tá muito baixa. Ó, esse aqui, ó. É exoesqueleto. Aumenta o espaço para o equipamento. Depois, ó. Broca. Gera pressão liberando gases presos. É a broca T3. A gente tem a T2. Depois aqui, ó. Biodomo. Lugar perfeito para cultivar plantas e gerar O2. Ah, não vou precisar mais do... Desses aqui, ó. Tubo vegetal. Não vou precisar mais do tubo vegetal. Posso colocar tudo no biodomo. Deixa eu ver o que mais vai liberar aqui. Depois biodomo T2. Hum, interessante, hein? E essa pressão aqui, ó. Que a gente tem que liberar pressão através das brocas. Vai me liberar aqui, ó. De próximo, o reator nuclear T1, ó. É aqui que a gente tem que chegar. Só que aqui é 60. É... Aqui U, aqui, ó. PA. UPA. Eu acho que é um Uzinho aquilo ali, ó. Só que pra conseguir aumentar isso aqui, a gente tem que colocar mais o quê? Mais brocas. E brocas é o quê, ó. Broca é só ferro e titânio. É só ferro e titânio. Então, basicamente, agora... Plano, hein? Plano. Vamos criar uma estratégia aqui agora. A gente precisa coletar bastante recurso. Né? Bastante recurso pra fazer brocas T2 e painel solar. Porque a gente precisa de energia. Então, a gente vai colocar bastante painel solar aqui e bastante broca. Certo? E comida. Vamos ver aqui, porque eu acho que já deu 100%. Já deu 100% do alimento. Vamos ver. Vou clicar aqui. Peraí. Vem uma berinjela. Restaura a saúde. Clique com o botão direito pra consumir. Vamos ver. Mas isso aqui não me restaura nada de comida, mano. Eu não acredito, velho. Eu achei que eu ia ganhar muito mais comida, mano. Que eu ia comer um negócio... Ah, mano. Você tá de brincadeira. Deixa eu tomar uma água aqui. Você tá de zoeira. Que é só isso de comida que vai me gerar. Olha aqui. Abóbora. Meu Deus, mano. Novo diagrama recebido. Ó, é que você escreveu T2. Caraca, velho. Não, mas deve ter um negócio aí que a gente faz aqueles alimentos melhores depois. Não é possível. Ó, tem outra tempestade aqui. Deixa essa tempestade passar. Peraí. Ó, eu acho o seguinte. Que vai me liberar alguma coisa pra gente poder fazer aquela comida lá. Porque, mano... Se eu ficar comendo só esses negocinhos, eu vou ter que vir na... Eu não vou poder, por exemplo, sair pra longe e levar comidas. Né? Tipo, três saquinhos daquele que me sobe um montão de comida. Eu vou ter que levar um monte de berengue de água pra comer. Mano, isso não vai dar certo, não. Deixa eu ver aqui, ó. No que vai me liberar pra construir. Eu acho que é aqui em cima, ó. Ó, aqui tem estação de construção avançada. Eu preciso de 175 KTI, que é de terraformação. Eu tô ali, ó, com 136. Então, assim, não falta muito. Talvez nessa estação de construção aqui a gente construa aqueles pacotes de alimento. Pode ser. Porque a gente tem essa estação de construção aqui, ó. Essa aqui é que a gente tem. Aqui a gente faz aqui, ó. Água, a gente faz oxigênio. Talvez naquela lá a gente consiga construir o packzinho de comida. Eu acho que é isso. Ó, a gente tem nosso exoesqueleto aqui, ó. Que a gente pode construir depois também. É só alumínio, titânio e magnésio. Tá facinho de fazer. E aqui, ó, tem essas botas aqui de agilidade. Que eu só não construí porque precisa de dois tecidos. E a gente só achou um. Bom. É isso, então, ó. Plano pros próximos vídeos, ó. Encher esses armazéns aqui, ó, de item. Eu vou ver se eu construo mais armários aqui, ó. Pra gente encher de item. Colocar bastante item neles mesmo. A gente vai ampliar essa base aqui, né. Eu não sei, na verdade, se eu vou precisar ampliar. O que eu preciso realmente fazer? Ó, vamos... Eu vou fazer isso. Pros próximos vídeos. A gente vai colocar um monte de broca. Aumentar essas brocas aqui, ó. Porque a gente tem que aumentar a geração de pressão aqui na atmosfera. Tá muito pouco. E a liberação de gases. Então, eu vou colocar bastante dessas brocas aqui, ó. E colocar mais painel solar. A gente precisa colocar bastante painel solar aqui. A hora que tiver bastante painel solar e broca. A gente vai começar a liberar outras tecnologias. Que eu acho que vai ser mais interessante pra gente. Por enquanto aqui, ó. É isso que eu acho que vai ter que fazer. Juntar bastante material. Porque as próximas tecnologias eu acho que vai vir bastante peça. Bastante coisa aí. Por exemplo, o reator nuclear. A gente só vai liberar depois que a gente colocar bastante desses negócios aqui, ó. Dessas brocas. Aí vai liberar pra gente o reator nuclear. Que vai gerar muita energia. Bom, gente. Então, é isso. A gente fez aqui, ó. O nosso produtor de agimento. Que, né. Deu pra gente uma berinjela aqui. Uns negócios que a gente come. Nossa, eu jurava, cara. Eu jurava que ia dar um negócio. Eu achei que ia sair já o saquinho que a gente só chegava e comia. Mas não, mano. Não chegou só o saquinho que a gente pega e come. Bom, infelizmente não. E aí, pro próximo vídeo a gente faz isso, né. Então. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você tiver dica aí pra me dar aqui, ó. Desse jogo aqui de Planet Craft. Já deixa aí nos comentários. Porque eu não sei nada do jogo. Eu tô jogando aqui, ó. No alone. Sem ver vídeo. Sem pesquisar. Sem fazer nada. Eu tô aprendendo tudo junto com vocês aqui, ó. Pra quem não sabe. E pra quem sabe, já deixa umas dicas aí pra mim. Que nem o pessoal deu as dicas aí, ó. Pra mim fazer os aquecedores. O pessoal falou. Coloca mais aquecedores aí pra descongelar as cavernas. Eu nem sabia que tinha gelo na caverna. Descobri hoje. Naquela única caverna que eu conheço aqui, tem uma parede de gelo lá. O que tem atrás dela, eu não faço ideia. Então a gente precisa também colocar mais aquecedores. Mas pra isso, primeiro eu vou ampliar aqui meu sistema de energia e de broca. Colocar bastante mesmo. Bom, eu vou ficando por aqui então. Lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Pra você não perder nenhum vídeo aqui, ó. De PlanetCraft e outros jogos de construção e sobrevivência que eu trago no canal. E se você já é inscrito no canal, muito obrigado mesmo. Lembrando que você pode se tornar membro. Quem quiser contribuir bastante aqui, ó. Clica aqui embaixo no coraçãozinho do valeu. Baixa do vídeo e manda aí uma mensagem pra gente com destaque, beleza? Bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Vou aproveitar esse tempinho aqui que eu ainda vou jogar um pouco mais aqui, ó. pra coletar mais material, já guardar. E a gente se vê num próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau. E olha lá, a gente tá batendo aqui, ó. 160, mano. Terraformação já vai bater 175, hein. Valeu. Fui. E aí